O que é isso, dudes? Bem, neste dia maravilhoso de janeiro vou-vos estar a falar sobre uma coisa que vocês já me têm andado a pedir há muito tempo para falar e que eu nunca falei porque já toda a gente falou sobre isso mas pronto, eu vou dar a minha opinião, zita, sobre o assunto Hoje vamos estar a falar sobre reality shows, pá e eu podia-me sentar aqui e dar um rante enorme sobre os reality shows e dizer que aquilo é uma merda e que aquilo é boda estúpido e que não faz sentido nenhum mas eu não vou dizer isso, pessoal Eu até gosto dos reality shows, para vos dizer a verdade É que eu digo-vos, meu, eu admito, eu gosto daquilo Eu gosto de ver aquele bando de babuindos todos a mandarem bocas uns aos outros lá dentro, meu A única coisa que eu tenho achado é que aquilo tem ficado um bocadinho repetitivo Só um bocadinho, ligeiramente É que nas primeiras 10 edições, uma pessoa ainda dizia Pronto, está bem, olha, são novos Agora quando são sempre os mesmos lá dentro, já não tem graça nenhuma É que ainda por cima agora é com a quinta Para que é que me interessa ver pessoas que eu já estou farto de ver na televisão entrarem numa porcaria de um programa só para se chatearem todas umas com as outras? É pá, e não me levem a mal, eu gosto que as pessoas se chateiem em televisão Tem piada ver as pessoas chateadas umas com as outras na televisão, meu Tem graça E normalmente eu vejo bué pessoas de comentar no Facebook a dizer Ah, estes programas são bué da lixo porque isto é tudo encenado e eles vão para lá fazer um papel Man, aquilo é um programa de televisão, criam que eles fossem fazer o quê? Eu não sei quem é que é a mais idiota Se são vocês que acreditaram que aquilo era tudo verdade ou se são aqueles gás que eles lá metem dentro Mas para vos dizer a verdade há uma cena que me incomoda nisto tudo É que já que nós temos canais de televisão que a única coisa que fazem todo o ano é arranjar programas destes para conseguir competir em termos de audiências uns com os outros ao menos estes canais podiam mostrar alguma inovação Eu sei que inovar no mundo em que já toda a gente inventou tudo é um bocado difícil Mas pá, por amor de Deus, alguém que se esforce um bocadinho Por exemplo, eu sei que uma parte da população portuguesa desconhece completamente que estes programas foram todos repescados de outros países Eu tenho quase a certeza que há uma parte da população que acredita que os ídolos foi a melhor coisa que Portugal já fez Vá, a seguir, Okim Barreiros Mas eu vou-vos dar a minha opinião sincera sobre isto Eu sei que este tipo de programa gera boé dinheiro aos canais de televisão e eu sei que os canais de televisão precisam de se financiar em algum sítio Óbvio que eu entendo o lado dos canais de televisão Óbvio que eu percebo a existência destes programas Agora, a minha ideia, o que eu gostava de lhes dizer é o seguinte Parem de repetir 550 vezes a mesma coisa Não é preciso fazer 550 vezes uma casa de segredos Não é preciso fazer 500 vezes um Big Brother Não é preciso fazer duas vezes uma quinta Porque os portugueses já estão fartos de ver isso, meu O povo português é um povo que gosta de drama E eu vou-vos dizer porque é que o povo português gosta de drama Normalmente nós somos muito calmos no nosso dia-a-dia Nós nunca nos chateamos com nada Somos um povo boé pacífico Por isso, quando chegamos à casa depois do trabalho ou da escola Gostamos de nos sentar no sofá à frente da televisão A ver uma carrada de babuínos a andar à porrada dentro de uma casa É uma coisa normal Por exemplo, eu vou-vos dar o meu exemplo Eu ia para a faculdade todos os dias E cansava-me de ser um ser inteligente Portanto, chegava à casa à noite E pensava Foda-se, tu é cansado de ser inteligente, mano O que é que eu vou ver? Ah, olha, está a dar a casa de segredos Pronto, era isto que eu fazia Mas para-vos dar outro exemplo Eu, por exemplo, sou daquele tipo de pessoas Que vêem, boé, aqueles programas da MTV Que toda a gente diz que são uma merda E eu não entendo porque é que as pessoas dizem que aquilo é uma merda Eu divirto-me, boé, a ver aquilo Por exemplo, o Jersey Shore O Jordy Shore Eu curto bem de ver aquilo, meu Tem boé piada ver os gajos fazerem aquelas figuras ridículas Aliás, eu até acho Que a TVI, se fosse inteligente Em vez de fazer aqueles programas Tipo Casa dos Segredos e assim Devia pegar nestas merdas E fazerem programas, meu Por exemplo Vocês já alguma vez viram aquele programa do Jeremy Kyle? Vocês têm que procurar no YouTube Jeremy Kyle Show Eu tenho quase a certeza Que vocês não vão parar de ver aquela porcaria, meu Aquilo é mais viciante que os vídeos do Kevin Hart, meu Basicamente, o programa consiste Em meter várias pessoas Que têm alguns problemas Com familiares Ou uma cena qualquer E que querem acusar E fazer testes do polígrafo E o caraças E depois eles quando se encontram Há sempre boé da drama E alguns tentam andar à porrada Pá, vejam lá se não era genial Se nós tivéssemos um programa deste em Portugal Pá, pegávamos no Goxa Metíamos-no naquele cenário Arranjávamos dois gorilas Para impedir que as pessoas se matassem E pronto E tínhamos um programa daqueles Metíamos o Fábio Martins A Tatiana Neves Todos lá, meu A andarem à porrada Tinha boé da graça Desculpa, eu adorava Eu podia-vos dar uma opinião razoável Sobre este assunto E dizer Não, pessoal Mas estas coisas não são corretas Mostrar à população Porque depois os miúdos veem isto E aprendem estas coisas Eu podia dizer isto, claro Mas neste tópico Quem sou eu Para negar os meus instintos primordiais E ver este tipo de precarias? É que nós adoramos isto, meu Isto é entretenimento Isto não é nenhum programa Que é suposto passar uma mensagem É só um programa de entretenimento Que serve para entreter as pessoas E que de facto faz isso muito bem Outro exemplo Porquê que raio nós não temos um algarve-chor, meu? Nós devíamos ter um algarve-chor Era brutal se tivéssemos um algarve-chor Agarravamos em tipo sete babuínos Metíamos dentro de uma casa no algarve Pagávamos-nos aquela porcaria É pá, o orçamento era grande But who cares, meu? O povo português adora ver estes gajos A embedarem-se todos A pinarem uns com os outros E a fazerem coisas tristes À frente das câmaras, meu Isto é só a minha opinião, pessoal Vocês neste vídeo podem dizer É pá, ti, estás mesmo a querer ver o mundo a arder E eu digo É pá, não, pessoal Simplesmente eu farto-me de ser moralista a toda hora Agora apetece-me de ser estúpido Portanto, se alguém da TVI tiver a ver este vídeo Por amor de Deus Peguem as minhas ideias Tornem isto realidade Porque era uma coisa que eu gostava de ver na televisão portuguesa Pá, adorava I can't contain my hype anymore Bem, pessoal, foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado É a minha opinião sobre reality shows Se gostarem do vídeo, metam um gosto Se curtirem do canal Sigam-me nas redes sociais E subscrevam Em último caso Obrigado por verem, pessoal E vejo-vos amanhã Portem-se bem